Atenção emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. Na Inglaterra, guerrilheiros do IRA destroem uma escola militar. Em Volta Redonda, 3 mil operários entram em greve e invadem a Companhia Siderúrgica Nacional e conseguem um acordo para diminuir o número de demitidos. Funcionários que perderam salário no Ministério da Ação Social ganham os 200 milhões da Sena. A Receita Federal anuncia que vai punir quem converteu cruzados novos em cruzeiros de forma irregular. O governo restringe o crédito para conter o consumo e evitar o crescimento da inflação. É isso, o Ministério da Economia divulgou agora à noite em Brasília um conjunto de medidas para reduzir o crédito e a liquidez na economia. O governo também acabou com as contas remuneradas e regulamentou os certificados de privatização. Estaria regulamento certificado de privatização que os bancos, as seguradoras e as entidades de previdência privada serão obrigadas a comprar do governo. A venda começa em 15 de junho e será feita ao longo de seis meses. O crédito pessoal e ao consumidor está sendo restringido. Em maio, as financeiras só poderão emprestar os mesmos valores de março. Em junho, terão de reduzir os financiamentos a 80% dos níveis de março. E em agosto, a redução chegará a 60% dos empréstimos do mês de março. O uso do cartão de crédito também fica mais restrito. Está proibido o parcelamento de compras através do cartão. O pagamento das compras terá de ser feito à vista na data do vencimento do cartão. Fica criada também uma taxa de 1% de IOF sobre o valor das compras. Com essas medidas, o crédito para financiamento de compras fica mais caro e mais raro. A consequência esperada pelo governo é uma redução no nível do consumo com efeitos sobre o índice da inflação. E com a entrada em cena dos certificados de privatização, sai da economia o equivalente a 7 bilhões de dólares. Os CPs, como estão sendo chamados esses certificados, terão de ser adquiridos em cruzeiros. Era uma parte essencial do plano que ainda não tinha sido regulamentada. O que nós estamos fazendo é regulamentando os certificados de privatização, que serão um instrumento fundamental no processo de privatização. Os certificados de privatização não representam só uma receita que se antecede para o governo, mas principalmente uma camisa de força que obriga o governo definitivamente a iniciar o processo de privatização e com bastante vigor. E o que aconteceu nos bastidores do Palácio do Planalto antes da divulgação das novas medidas? Paulo Henrique Amorim. A equipe da área econômica teve que se submeter a uma instrução política que veio do Palácio do Planalto. A instrução foi mais ou menos a seguinte. Se o problema tem uma cura branda, chega de medidas drásticas. O governo considera que já deu o susto que precisava dar com o plano do dia 16 de março. Agora, o plano deve ter uma administração rotineira, já que não se vive uma situação de crise. Esse é o diagnóstico do Palácio do Planalto. Havia na equipe econômica quem preferisse medidas mais exageradas, mas já se enquadrou. E o Banco Central tomou hoje uma providência que deve ajudar a restringir a liquidez na economia. Foi a decisão de apertar ainda mais o critério para os bancos fecharem seus balancetes em cruzados novos. Pelo novo esquema, os bancos vão ter que comprar mais cruzeiros ainda e a liquidez vai diminuir. E um consolo para o governo. Sexta-feira se encerra o prazo para os estados e municípios receberem cruzados para abagar impostos. Essa era uma generosa torneira. Semana que vem, quando estiver fechada, o governo vai poder ver com mais clareza o que precisa fazer. E se depender do Palácio do Planalto, se tiver que fazer alguma coisa, vai ter que fazer sem assustar ninguém. Chega de susto. O governo liberou hoje a importação de alumínio bruto. Só na semana passada, o produto ficou 38% mais caro no mercado interno. A tonelada do alumínio importado vai custar 100 dólares a menos do que a tonelada produzida no Brasil. Já incluído aí o preço do frete. O mercado financeiro aguarda para esta semana medidas de contenção da liquidez. A ideia é enxugar o dinheiro em circulação. Mas não aquele que está no bolso das pessoas ou no caixa das empresas. Desta vez, o governo quer reduzir os cruzeiros movimentados dentro dos próprios bancos. Joelmir Betting. No interior do sistema bancário, o dinheiro em circulação é quase do mesmo tamanho da liquidez existente no dia 13 de março, antes do choque. A única diferença, o over está concentrado agora em títulos privados e não mais em títulos públicos. Os recursos que giram de um dia para o outro em cheques administrativos, totalizam 33 bilhões de cruzeiros contra 35 bilhões de cruzados em 13 de março. Praticamente a mesma coisa. Os negócios com CDBs somam 342 bilhões de cruzeiros. Antes do choque, 349 bilhões de cruzados. Peguei a aprender. Obrigado.